O que é síndrome dos rins policísticos em gatos? Os gatos têm uma propensão a desenvolverem doenças renais. Normalmente é conhecida como síndrome dos rins policísticos. É uma doença genética que pode estar presente na maioria dos bichanos principalmente em gatos da raça peça, Selkirk, pelo curto britânico, pelo curto americano e Sotitifold. Se caracteriza por apresentar crescimentos múltiplos de cistos nos rins o que acaba comprometendo a função renal até que cause a falência do órgão. Inicialmente é uma doença de difícil detecção porque os cistos demoram um certo tempo para desenvolver e o gato não tem sintomas principalmente se só atingir um dos rins. Quando começam os sintomas, é muito semelhante a uma doença renal crônica então o bichano começa a desenvolver anorexia, perda de peso, vômitos, desidratação, letargia e dificuldade de urinar. O diagnóstico é realizado por médico veterinário através de exames. Os exames de rotina como hemograma ou exames de urina vão indicar uma doença renal mas os exames específicos como o de DNA ou ultrassom são capazes de detectar se é rin policístico. Podemos apenas controlar as sequelas porque ainda não há cura para esse problema. O acompanhamento veterinário é muito importante porque ele irá prescrever remédios para melhorar a função renal do bichano e uma dieta específica. A nutrição é muito importante, principalmente a ingestão de água que deve ser maior. Existem hoje no mercado rações medicamentosas para auxiliar o tratamento. Como não tem cura, a prevenção é o ideal. Devemos controlar a reprodução dos animais portadores da doença porque ela é genética. Ao adquirir bichanos das raças que possuem o problema com mais frequência, devemos exigir o exame PKD negativo que informa que o gato não é portador dessa doença genética. O exame de ultrassom não detecta a doença nos gatinhos filhotes porque os cistos ainda não se desenvolveram. Compartilhe e vamos ter criadores mais responsáveis para que possamos ter gatinhos mais saudáveis.